Bora conferir o pit da Raquel, tá super colorido e fofo. Primeiro item que eu quero mostrar pra vocês. Ela tá levando esse kitzinho de bloco adesivo de coelhinho, vem com muitas opções. E o legal é como você pode dobrar ele, fica bem pequenininho, cabe em qualquer bolsa, estojo. Tem marcador de páginas floral, kitzinho de washi tape, mini estilete de patinha de gato, muitas opções de caneta, temos canetas espirográficas, caneta hidrográfica da Estabilo, todas coloridas e combinando. Três opções super legais de marca texto da Estabilo, são três tons de rosa, tem neon, tom pastel, e essa aqui que é uma das cores novas. Outro kit de marca texto, mas esse aqui, ele é todo em tom pastel e no formato de picolé. E por fim, ela tá levando dois cadernos da linha Jungle, são colegiais e super lindinhos por dentro. Tem bolsinho de papel, adesivos e muitas folhas pautadas. Como assim eutype com essa lindinhos por dentro, Então baixa toende e liberdade. Tem pastry e aí temper серь pricevel,